E eu tava filmando já E aí, ó, entendo? Tô, viu lá? Olha aí o refúgio dele Será que eu consigo? Tô, viu lá? Nem é meio Nem é meio Nem é meio Nem é meio O Orestes 10 O Orestes 10 10 O Orestes O mestre Fica a palavra ligada aí Depois da rotina tua Tá?